Quais os limites para uma amizade duradoura? Você teria feito o mesmo que eu? Não, não. Para sobreviver, escolheram lados opostos. Eu acabo com ela antes que você ponha ela no prato. Sem perceber que são vítimas de uma armação, começam uma guerra. Foi uma briga de mulheres e eu não tinha nada a ver com aquilo. Maria, a vendedora de peixes. Mulheres assassinas. Nesta quinta, logo depois de Bruce Lee, a lenda. Obrigado.